Nosso assunto de hoje é o Decreto das Armas, editado pelo governo Bolsonaro. Um assunto polêmico. Para falar a respeito dele, estamos na mais antiga escola de tiro para civis do país, a Magaldi, em Porto Alegre. Vamos falar com Dempsey Magaldi sobre a legislação, o que vem por aí e, principalmente, se nós que não vamos andar armados nas ruas, temos o que temer. Fique com a gente! Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Comigo, Dempsey Magaldi, há 41 anos, trabalhando em uma escola de tiro para civis, fundada pelo pai dele, com 18 anos. Ele já estava aqui. Dempsey, obrigado por nos receber. Prazer em estar aqui contigo. Prazer é todo meu voltarmos aqui a esse canal aqui, discutirmos e apresentarmos esse assunto aí. Temos um conhecimento grande aí nessa área, né? Então, vamos procurar trazer esse esclarecimento ao público e esses debates e as questões também que palpitam e que se tornaram polêmicas com a publicação do decreto 9785, que é uma promessa de campanha do deputado, do então deputado Jair Bolsonaro, candidato hoje presidente da República, que, então, estabeleceu esses novos critérios aí que nós estamos aqui para debater, discutir e apresentar para as pessoas. Me diz o seguinte, de 1º de janeiro para cá, cresceu muito o número de interessados em fazer curso de tiros? Na verdade, Felipe, nós temos dados estatísticos que mostram isso aí, que houve uma aceleração desde 2014. Nós temos de 2014 a 2018, o número de CACs em todo o território nacional, pelos dados da DFPC, eles aumentaram, cresceram em 500%. Vamos explicar para o nosso telespectador o que são CACs. CACs é a sigla que se denomina colecionador, atirador e caçador. Então, são pessoas que são os desportistas, atletas, registrados num clube de tiro, no exército e nas confederações de tiro. Então, são atletas e têm um tratamento distinguido, especial em função do desporto, até a primeira medalha olímpica de ouro no Brasil, da história do Brasil, lá de 1938, já foi na medalha de ouro, foi no tiro, a nossa primeira medalha de ouro da história do nosso país. Então, de 2014 para cá já cresceu? Isso, cresceu. E esse ano cresceu mais ainda? Tem alguma, vocês notam isso? Sim, o... Ou está no crescimento a partir de 2014? Não. Então, nós já viemos assim com uma demanda aquecida desde esse período que nós notamos, 2014 até agora. E agora, com a era do novo governo, que está abrindo o mercado no sentido de se promover a habilitação, a facilitação do acesso às armas, a compra e limitação com quantidades de armamento, munição. Nós temos uma legislação mais flexível em relação à importação, em relação a uma série de outras questões, até impostos e taxas e tudo. As próprias taxas, o decreto também está reduzindo essas taxas de porte de arma em relação aos valores praticados, porque antes o porte de arma, antes do decreto do porte de arma era previsto, a taxa era paga por arma, não por pessoa. Então, hoje, você paga os mesmos R$ 1.500, que não se pode alterar o valor da taxa, mas esses mesmos R$ 1.500 servem para todo o teu arsenal de armas que você tiver registrado em teu nome. Então, tu pode portar qualquer uma das tuas armas e de qualquer um desses calibres. Houve uma ampliação da quantidade de calibres. Então, hoje, pelo decreto, nós podemos portar uma 9mm, uma 40, uma 45, um 357 Magno, um 44 Magno. São calibres que estão dentro dos limites que o decreto estabeleceu como regulamentares. Então, o cidadão vai poder ir na loja de arma, no comércio, comprar esse armamento, armamento importado, armamento nacional. Ele vai ter a opção. E o próprio decreto também prevê algumas reduções que vão ser estudadas e vão ser avaliadas para se reduzir as taxas de importação para não tornar o produto sem capacidade de competição. A grosso modo, nós voltamos para a situação que a gente vivia lá na década de 80, 90, antes dos anos 2000, com o Estatuto de Desarmamento? Eu diria que avançamos muito em relação a esse período, porque esse período nosso está falando lá da Lei 9437. A 9437, de 97, desse período aí, ela regulava com flexibilizações, ou seja, o porte de arma era expedido pelas polícias estaduais. Então, nós tínhamos nessa época, Felipe, 45 mil portes de arma no Rio Grande do Sul. Então, isso é histórico, isso é um dado histórico. Nós temos como fazer uma comparação, mas não vai ser um bang-bang, não vai haver um... Que é o medo das pessoas e o que as pessoas criticam quando olham dentro. Sim, uma proliferação de armas, uma facilitação, daqui a pouco no trânsito, daqui a pouco numa situação de brigas domésticas, de violência até, não vai estimular mais as pessoas. Bom, nós tivemos 45 mil pessoas com porte de arma no Rio Grande do Sul, nos anos 80, nos anos 90. Só nos anos 90 nós temos esse dado especificamente. Quais eram os registros de crimes cometidos com porte de arma, por pessoas com porte de arma? Estatisticamente, eu posso te dizer que era zero, estatisticamente. Nós podemos ter casos pontuais para dizer, olha, houve uma aqui, outra lá. Mas, em índices, praticamente zero. Por quê? Porque a pessoa que tem um porte de arma, ela tem uma responsabilidade. Se ela tem uma carteira de habilitação, ela tem uma responsabilidade, ela tem uma licença, ela tem uma autorização, ela tem que usar isso com responsabilidade. Naquela época era exigido o curso e o psicotécnico? Na legislação não exigia nem o curso e nem o psicotécnico que se tem esses filtros, embora se recomendasse, porque a Magaldi já atuava desde 1978. Então, o que as pessoas? As pessoas voluntariamente procuravam se habilitar através de um curso de tiro e depois... Não era obrigado, mas as pessoas procuravam. A obrigação de curso, ela veio com a Lei 10.826, no Estatuto do Desarmamento, que previu, então, legalmente, a necessidade da habilitação técnica e psicológica, que são filtros que eu defendo a proposta do decreto do governo com esses filtros. Veja bem que isso é muito importante. Nós não podemos ter uma deliberação geral, onde as pessoas simplesmente... Não, eu vou na loja, compro a arma, ponho na cintura e já... Você nasceu em 1960. Me diz o seguinte, quando você tinha 18 anos, em 1978, o delegado Magaldi criou a escola. Exato. O que acontecia naquele momento para se criar uma escola de tiro para civis? É a primeira do Brasil. Era uma curiosidade das pessoas? O que estava acontecendo? É, exatamente. A coisa começou bem assim, de uma maneira bem... Meu pai, além de delegado, era professor da academia de polícia. E o que acontecia? Você disse, Magaldi, eu tenho uma arma em casa, mas você sabe que essa arma me representa uma preocupação, porque eu não tenho uma orientação e não sei aonde. Então, ter professor, ter delegado... As pessoas compravam a arma e eram várias as lojas que vendiam armamento? Claro. Levavam a arma para casa, mas não tinham preparação nenhuma? Não tinham orientação e não tinham aonde fazer, não existia aonde fazer. Então, pediram para o meu pai, uma turma de amigos, em 1978, pediu assim, Magaldi, vamos nos dar uma instrução, no final de semana, fomos a um clube de tiro, fizemos a instrução, eu tinha 18 anos na época... Tu atira desde quantos anos? Desde essa época de 18 anos, que eu já comecei... Como guri ali, filho de delegado, não pegava... Claro, sim, mas eu fui criado dentro de delegacia de polícia, Felipe. Eu sou do meu pai, na época em que ele era delegado, hoje está aposentado, mas na época em que ele atuava, ele sempre morou em delegacias de polícia no interior do estado. Então, nós moramos em várias cidades do interior do estado e o delegado regional, que era a função dele, que trabalhou há muitos anos com isso, em várias regiões, morava no prédio da delegacia de polícia. Então, eu me criei ali no meio, com funcionários policiais e tudo, e vivendo muito intensamente esse meio. Mas, em relação ao início da coisa, começou de uma forma muito empírica, onde as pessoas precisavam na instrução. Depois, nós fomos ver que houve um aperfeiçoamento da própria legislação e uma adequação do próprio Congresso Nacional, que passou, votou e exigiu esta habilitação técnica, que passou a ser uma condição exigida para o usuário de arma. E isso está em perfeita sintonia e o decreto não alterou isso. O decreto mantém exatamente esses pré-requisitos, porque até ampliou, em relação a alguns aspectos que viram no decreto, que não tinha na lei de 1826, que é a cautela na guarda da arma. Então, essa é uma das coisas que as pessoas também... Ela não é meio fajuta, assim, porque tem que ter um cofre, não, tem que estar num armário. Como é que é isso? Existe um processo disponível de fiscalização, de orientação. Primeiro, a legislação, ela estabelece a responsabilidade ao cidadão. Então, ela parte do pressuposto de que tudo que o cidadão declara, diz, é verdadeiro. Se ele disser que ele tem o cofre, não precisa fiscalizar se ele tem ou não o cofre. Mas, se houver um incidente com esta arma e esta arma não tiver o cofre, ele vai ser criminalizado por isso. Porque ele vai responder criminalmente que ele deu uma informação inverídica. Então, a responsabilidade dele, desse cidadão, é muito maior hoje com a legislação. Maior. Maior porque ele tem responsabilidade com relação a isso. Se ele não tiver a cautela devida que ele disse que teria com a arma, ele vai responder. E, inclusive, o que não era previsto no estatuto era o cancelamento do registro, o cancelamento do porte, mediante qualquer infração penal de fraude. A embriaguez, a bipolaridade, a reprovação em algum exame psicológico de aptidão ou aptidão técnica. Ele tem que demonstrar-se permanentemente como alguém apto. Que nem alguém está apto a dirigir o seu veículo e tem que comprovar que ele está realmente apto. Agora, se aquele indivíduo está usando o veículo dele dirigindo débado ou alcoolizado, as penas são severas. Para o porte de arma é a mesma coisa. Então, ele não pode usar ou fazer o uso desta arma de maneira irresponsável. Então, ao mesmo tempo em que a legislação e o decreto te dão esta liberdade de escolha, porque eu digo liberdade de escolha porque nós podemos escolher. Quem não quiser andar armado não precisa andar armado. Quem acha que esta é uma atividade que envolve risco, que envolve uma responsabilidade, realmente envolve. E a pessoa tem que ter um grau de atenção de responsabilidade. Se tu pilota um avião, pilota um automóvel, uma corrida, em alguma coisa assim, tu tem que estar extremamente atento ao que tu estás fazendo. Quem tem uma arma e possui uma arma tem que estar atento a todas as situações de risco e estar com a possibilidade, que é o que nós mais recomendamos aqui nas nossas aulas, porque o curso não é só prático, não só habilita a prática. É importante trabalhar a decisão de tiro e o comportamento do usuário. O psicológico da pessoa. Que é o que tu vai fazer na prática. Que é o... Uma coisa é ir para o estande de tiro, dar tiro, alvo parado, 10 metros, 20 metros. Outra coisa é uma situação de rua, alguém com uma arma, tiro, bala comendo e é outra situação. Eu digo o seguinte, Felipe, quem participou de um tiroteio, já esteve numa linha de frente, esteve numa situação, esteve num confronto, sabe muito bem o que eu estou falando. Sabe o que é isso. Por isso que nós dissemos o seguinte, o princípio de emprego da arma, ele deve prioritariamente se dar, e ele aprende isso nas nossas aulas, no sentido de o indivíduo armado poder perceber uma situação de ameaça e tratar aquela situação de ameaça sem a necessidade do confronto. Porque se o humilhante lá perceber que tu está armado, que tu está rápido, que tu tem condições de te defender, ele não tem por que te atacar, porque ele percebe que tu não é uma vítima fácil, vulnerável, aonde ele pode tirar vantagem de ti e te tomar o que ele bem entender. Então, o princípio de defesa com a arma, ele é muito mais no caráter preventivo do que no caráter reativo. O caráter reativo, ele é a exceção. Ele é aquele momento em que é crítico e que tu tem que tomar eventualmente a decisão de tiro em função de tu não ter uma outra alternativa. Porque a tua alternativa é morrer ou lutar, pelear pela tua vida, pela preservação da tua vida. Quem me conhece sabe, eu disse isso várias vezes no rádio, na época eu dava no rádio, eu já disse também na TV, defenderei o direito das pessoas de andarem armadas, porque é um direito das pessoas, mas eu particularmente não vou andar armado. Então, é uma situação, não é como um trajetório, eu disse, não, lógico que as pessoas podem ter o direito desde que é bem preparado. Mas a questão é a seguinte, basta um clube de tiro fazer um cursinho e um clube de tiro pedir o porte de arma e todos poderão ter esse porte de arma, do jeito que está a situação, a gente vai ter uma proliferação de armas, de direito a porte de armas no Brasil? Veja bem, isto é uma afirmação falsa. A gente tinha 45 mil lá quando era permitido daquela forma, e agora? O que tu imagina? O que acontece é o seguinte, a pessoa vai fazer um curso de tiro. Primeira etapa, habilitação técnica. Então, tu vai ter a habilitação técnica. Bom, esse curso, ele se compõe de 14 horas aula. Tu tem instrução teórica e prática com revólver, prática com pistola, tu aprende a montar, desmontar, limpeza, lubrificação, e todas as técnicas necessárias, e todas as dicas comportamentais de como agir com essa arma dentro da lei, dentro da legítima defesa, e dentro do que a legislação estabelece. Ou seja, a pessoa que fez um curso de tiro, ela tem toda essa informação e toda essa orientação para usar corretamente. Aonde que essa arma deve estar? Ela pode ser uma ameaça, um risco, representar um risco, se ela não estiver no lugar certo, na hora certa. Então, no carro, em casa, no corpo, para portar, aonde que essa arma tem que estar? Então, se a pessoa não souber isso, ela poderá ter alguns problemas no emprego desse equipamento. Então, tem que ter essa formação. A partir dessa formação, a pessoa vai se filiar ao clube de tiro e esta filiação ao clube de tiro, ela passa por alguns critérios. Ou seja, ninguém se filia a um clube de tiro ou faz um curso de tiro se não tiver checado seus antecedentes criminais, se tiver respondendo algum processo criminal na polícia, indiciado ou na justiça. Veja bem, indiciado, ele não é um criminoso, ele tem uma suspeita. Mas, mesmo assim, ele já é cerceado. Então, há um controle rigoroso sobre essa condição. Bom, depois ele vai se registrar no clube, na confederação de tiro, no exército, que vai fazer um registro, que vai fazer uma vistoria nas condições de guarda dessa arma dele, de segurança. Então, ele vai ser exigido uma contrapartida em relação ao número de vezes em que ele tem que treinar pelo menos oito vezes por ano para manter esta condição de caque, atirador. Isso é sério mesmo. Isto é fiscalizado. Os clubes são obrigados. Porque no Brasil, a gente sabe que lei tem para tudo. Agora, fiscalização... Felipe, o exército tem uma fiscalização sobre os clubes de tiro atualmente, eu posso dizer, rigorosíssima. Então, eu posso te dizer assim, dificilmente passa um mês, um mês, não estou falando de semestre, passa um mês sem a fiscalização do exército em um clube de tiro. Bate aqui todo mês. Bate aqui, fiscaliza tudo. Armamento, munição, usuários, guias, documentação. Nós apresentamos estoque. Se estiver faltando um tiro, aquilo ali é auditado. Uma munição. Opa, o que houve aqui e tal? Então, assim, tudo é auditado, é fiscalizado, é acompanhado. E existe essa fiscalização, essa fiscalização é efetiva, sim. Eu duvido que existam instituições ou órgãos na atividade comercial, na atividade produtiva, em qualquer atividade que seja tão fiscalizada quanto a esta atividade com armas. Eu te perguntei pelo crescimento do número de interessados em clubes de tiro a partir de janeiro, desse ano, quando assumiu Bolsonaro. Menores de idade, como é que vai funcionar isso para menores de idade, que é uma preocupação. Pais traziam antigamente filhos para assistir aula, para fazer aula, qual era a legislação, o que acontece agora? É, como é que era pela lei 10.826? Ela já estabelecia que o menor de 18 anos, ele poderia também ter acesso, só que dependeria, além da autorização dos pais, da homologação judicial. Então, existem pessoas que têm, inclusive, o CR, pela lei 10.826, Estatuto do Desarmamento, previsto na legislação anterior, não no decreto. O decreto, o que o decreto faz? O decreto, ele estabelece que a autorização dos pais, ela é suficiente, que não precisa homologação judicial. Esta é a diferença. Agora, como é que os talentos começam no esporte? Não começam com 18 anos. 18 anos é tarde para isso, para se iniciar alguém numa competição esportiva. Então, tem que se iniciar mais cedo, mediante critérios. Instrutor, acompanhamento, a aquisiência dos pais. Então, isso, o próprio decreto, a própria... Não é uma irresponsabilidade dizer assim, vamos botar as gurizada lá de 15 anos a atirar sem controle. Não. Existe sim uma... Quem é contra? Tem vários exemplos para dar de pessoas que morreram em acidentes, manuseando armas, ou mesmo o uso indevido de armas. E aí, claro que a gente remete tanto para o que está acontecendo muitas vezes no Brasil, com crianças manuseando, invadindo escolas, mas principalmente porque são maiores e em maior quantidade, a questão dos Estados Unidos. Você vê esse risco dessas armas, mesmo com o curso, mesmo com o psicotécnico, mesmo com tudo isso, cair na mão de pessoas legalmente e essas pessoas cometerem esse tipo de crime, esse tipo de desatina, essas tragédias? Olha, eu vejo que existem mecanismos dentro da legislação, o decreto 97 e 85, ele é muito claro em relação às tipificações penais que existem para o acesso com falta de cautela e o uso irresponsável dessa arma. Não é a disponibilidade. Então, quem faz um curso, quem tem uma formação, quem treina, quem tem a orientação, vai e sabe das cautelas que tem que fazer. O que se alega muitas vezes, Felipe, é que o acesso facilitado a essas armas poderia facilitar a uma pessoa com problema de bipolaridade na família, a uma pessoa que quisesse tentar o suicídio. Ah, então a arma está mais acessível, ela está mais disponível e a pessoa... A questão de uma violência doméstica, há uma briga dentro do lar, então as pessoas, olha, então agora eu vou exacerbar, pegar a arma e usar, e fazer o uso, porque a arma pode estar disponível naquele ambiente e por isso se criar uma situação de favorecimento. Um relato que você dá aqui, que é a questão do feminicídio, por exemplo, que acrescente o número, as pessoas dizem, bom, vai aumentar o número de feminicídios. Bom, o que eu coloco muita tranquilidade em relação a isso é de que as pessoas, tendo a cautela, a guarda adequada e o acesso restrito a essa arma, porque se tu tem um cofre digital, tu aperta ali quatro botões, quatro dígitos e tira essa arma carregada, ela está pronta para o uso, tu tem um acesso imediato. Tu está resguardando de todo esse tipo de situação do sujeito indevido, da empregada que foi lá, roubou a tua arma, mexeu, foi lá, arrumou. Então a arma não deve estar solta na gaveta, no armário e etc e tal. Não deve estar disponível para as pessoas que têm algum problema. Os próprios exames psicológicos de avaliação periódica, eles são capazes de detectar. E as pessoas que se sentirem ameaçada dentro do seu lar, olha, o marido está fora da casinha, faz uma denúncia na Polícia Federal, registra o fato, a Polícia Federal vai requerer o exame psicológico e não só a capacitação técnica, mas o exame psicológico e verificar. Se esta arma representar perigo a esta pessoa, ela pode ser cancelado o registro, porque essa pessoa não apresenta a condição ideal ou para a guarda ou para o emprego e para o uso de arma. Vou repetir a pergunta, vamos lá. Mais pessoas armadas nas ruas, não vai aumentar o número de mortes devido aos confrontos armados? As pessoas não vão estar... Eu acho muito interessante a tua pergunta. Vou insistir nisso aí porque é uma tese. Vamos colocar para os nossos ouvintes agora com toda a clareza. Eu vou perguntar uma coisa aqui para os nossos telespectadores. Se nós tivermos mais veículos na rua, nós vamos ter mais acidentes. Se nós não tivermos mais aeronaves circulando, o risco também não aumenta de acidentes. Bom, muito bem. Não é por isso que nós vamos prejudicar o transporte com aeronaves, com veículos e etc. Mais armas, pode haver mais confrontos? E nesses confrontos haver mais mortes? Pode crescer o número de mortes? Bom, pode. A resposta é pode sim. Mas eu não vejo qualquer problema nisso. Porque a pessoa que vai decidir se ela quer o confronto, se ela não quer usar arma, ela não precisa usar. Ela pode deixar a situação dela no status quo em que ela viveu até hoje, porque ela não é obrigada. Se nós tivéssemos, o decreto estivesse dizendo, olha, decreto é que todo mundo tem que andar armado aí agora. Agora nós vamos armar toda a cidade, toda a população e tal. Não. É uma deliberação de quem quiser fazer. E o risco da pessoa ser flagrada em um momento de extração, arma roubada, essa arma cair na mão do bandido? Olha, nós entramos dentro desse mesmo conceito. Eu acho que um veículo roubado também, nós não podemos cercear por isso. Nós temos que lutar por uma sociedade mais justa, mais organizada, mais educada. Então, disciplinada nesse sentido de fazer com que essas pessoas estejam aptas. Nós não temos como proibir veículos, não temos como proibir drogas, não temos... Ela já é proibida. Agora, isso aí não cerceia, não limita o uso. Não adianta fazer uma legislação impedindo esse acesso a armamento, porque o armamento vai entrar clandestinamente, ele vai circular igualmente. Só que hoje ele circula preferencialmente na mão de bandidos, de criminosos, que estão achacando a população, que estão tomando as coisas da população, inclusive as suas vidas, covardemente, como muitas vezes se verifica, e as pessoas sem a possibilidade de se defender, sem a capacidade de se defender. Hoje o decreto prevê um armamento mais adequado, com calibres mais adequados, em que essa efetividade possa ser feita pelo cidadão devidamente habilitado. A habilitação, ela é uma condição essencial para que eu tenha o benefício do uso da arma. Senão, eu posso ter realmente todas essas questões, todos esses problemas. Depois do intervalo comercial, a gente segue conversando com o Dempsey Magaldi, instrutor de tiro, diretor de escola de tiro, a mais antiga escola de tiro para civis do Brasil, criada pelo pai dele desde os 18 anos de estar aqui trabalhando. Quantos alunos vocês já formaram aqui? 41 mil alunos. 41 mil alunos? Não são todos no Rio Grande do Sul, porque a Magaldi, nos anos 80, ela começou a fazer uma incursão, nós viajamos por 22 capitais, credenciando instrutores, formando instrutores e dando curso. Mas durante dois, três anos, nós ficamos dando cursos, cursos de tiro e formando. Então, nós formamos aí, 10% disso aí é formado fora do Rio Grande do Sul, mas 90% dos 41 mil alunos... Mil alunos por ano, dá para pensar. Mil alunos é a média. É a média. É a média que se forma. A gente volta em instantes com Dempsey Magaldi aqui no Bate-Papo. Mil alunos por mês. Música Bate é papo de hoje, está na escola de tiro Magaldi aqui em Porto Alegre conversando com o Dempsey Magaldi. Se eventualmente você ouve aquele pum, é porque estão treinando tiro lá embaixo, é esse barulho aí mesmo. Inclusive depois a gente vai lá, eu não vou aprender, mas eu quero ver como é que funciona na prática uma escola de tiro. Dempsey, me diz o seguinte, porte para caminhoneiro armado resolve. Os criminosos andam em bando normalmente, são quadrilhas que assaltam esses caminhoneiros. Esse é o tipo de questão polêmica? Olha, tudo parte, Felipe, de uma instrução, de uma orientação, que é aquilo que eu refiro que são as orientações que a gente dá em curso, dá em sala de aula. Esse tipo de crime organizado não se combate, não se repele com o porte de arma do cidadão. Nós não vamos conseguir dar uma resposta e um enfrentamento com o porte de arma ao crime, por exemplo, organizado, onde uma quadrilha vai abordar e vai saquear a carga de um caminhão. O porte de arma não é para isso, é para ele proteger a vida dele, em vez de ele andar lá o caminhoneiro com um porrete, certo? Ou uma faca, um facão, como eles usam habitualmente, tem isso na boleia do caminhão, eles têm uma arma para impedir ou deter suspeitos que estão tentando abordar o caminhão. Então o caminhoneiro pode ser abordado numa parada, num restaurante, num posto de combustível e tal. E esta abordagem, sabendo que o caminhoneiro pode estar apto com o porte, habilitado a se defender, ele pode repelir estes suspeitos, os detendo numa troca de pneu, numa parada obrigatória ou numa parada de descanso, sabendo que ele tem um recurso próprio para se defender. Mas não é para a questão de roubo de carga, porque o enfrentamento é desigual. Nós sempre partimos desse pressuposto de que não se enfrenta o menos com o mais. Se você tem uma quadrilha com fuzis, com pessoas articuladas, não adianta. Mesmo que você esteja armado, você deve ceder a essa situação, porque ela não é própria. A gente falou disso no primeiro bloco, mas só rapidinho assim. Briga de trânsito, cada vez mais tem briga de trânsito. O sujeito é esquentadinho. O sujeito veio e fez o curso, passou no psicotécnico, mas é aquele dia assim que subiu, ferveu. Esse tipo de coisa não vai aumentar, esse tipo de pessoa sacata ali com a arma no carro. Não vai dar crime no trânsito de outra forma, tiroteio, risco para terceiros nesse caso. Claro. Por isso que, mais uma vez, eu reforço essa questão, Felipe, que é de suma importância. Os critérios seletivos que a própria legislação prevê são capazes de avaliar, e existe uma avaliação e um critério psicológico para porte de arma e para registro de arma. Muitas vezes o psicólogo bota apto para compra de arma e registro, inapto para porte. Por quê? Porque o psicólogo detecta graus de impulsividade. Aí é um sujeito que ele pode simplesmente vir fazer curso de tiro, vir para o estando. Ele pode ter uma arma no domicílio. Ele pode ter o prazer dele. Sim. Pode ser um esportista. Pode ser um esportista. Mas, nesse caso, ele não vai ter o direito de portar a arma na rua. Se o exame detectar este grau de impulsividade, que é requisito para ele ser examinado, para ele ser aprovado, então existe o requisito técnico, o requisito histórico do indivíduo, dele ser idôneo, todos aqueles requisitos, os comprovantes, todos que ele tem que apresentar os documentos, não estar respondendo a inquérito, nada. Então, ele tem que ser uma pessoa realmente idônea. E existe, sempre que houver um mau comportamento, uma má conduta, isso é importante que se diga, porque as pessoas, ah, mas daqui a pouco eu estou sendo ameaçado lá pelo vizinho, pelo outro, ah, e tal, o cara está sendo prepotente, está mostrando que está armado, que ele tem porte, agora ele está aparecendo lá com a arma dele. A legislação prevê que o porte tem que ser velado, que a conduta dele, que ele não pode beber, que ele não pode usar droga, alucinógenos, e ele pode perder o porte por isso. E se ele tiver uma conduta inadequada, ele pode ser denunciado, ele pode ser investigado, e pode ser caçado o porte de arma dele. Então, não se espera que a população simplesmente vá se armar assim, de uma forma irresponsável, de uma forma inconsequente. Não, o que se espera, e por essa impossibilidade, os exames podem detectar essas questões aí também. Já que tu usou o termo inconsequente, o presidente não foi inconsequente, Bolsonaro não extrapolou das funções dele, são 20 novas categorias com direito a porte de armas, o decreto presidencial, não, 97, 85, barra 19, não se torna inconstitucional, uma vez que o Estatuto de Desenuamento restringe esse direito? Olha, a Polícia Federal, o presidente poderia, se quisesse, em vez de fazer um decreto, poderia baixar uma instrução normativa para a Polícia Federal, dizendo que entende-se, de acordo com a lei das 1826, ou seja, sem mexer na legislação, entende-se que tais categorias e tais situações, como a instrução normativa nº 23 da Polícia Federal, ela já criou diversas situações. Então, por exemplo, gerente de banco, que tem a chave do cofre, comércio de armas e munições, isso a instrução normativa já orienta a autoridade policial a deferir o porte de arma. Bom, se o presidente, ou se, através da Polícia Federal, baixasse uma instrução normativa, ele poderia incluir diversas categorias, diversas situações, em que o entendimento da autoridade deve prevalecer, no sentido de que haja o risco daquela atividade e a concessão do porte de arma. Então, por isso que eu acho que, assim, não extrapola, na medida em que o porte de arma, ele está previsto, ele está previsto na lei das 1826. Inclusive, o porte de arma dos atiradores, independentemente do decreto, da eficácia do decreto, antes ou depois, os atiradores, que são os CACs, eles tinham e vão continuar tendo o direito ao porte de arma, porte de arma, porte de trânsito, guia de transporte para acesso aos clubes e a prática de tiro. Então, nós vemos, assim, que não há uma extrapolação. Mas é o ponto, Felipe, que há uma discussão. Eu concordo que o meu ponto de vista não precisa ser o único. Existem outros pontos de vista que acham que a legislação é restritiva e que ele ampliou consideravelmente esse direito. E é a única questão que eu acho que pode ser reavaliada ou rediscutida, porque existem projetos de lei no Congresso Nacional tratando a mesma matéria. Então, o que existe é, às vezes, uma disputa de beleza, nesse sentido, dizer assim, bom, quem é que vai ser o pai da criança, quem é que vai dar esta concessão? É o Congresso, através de lei ordinária, ou é o Presidente da República? E o Presidente da República agora foi lá e muitas matérias que estavam em votação, PL 3722 e uma série de outras questões. O porte de arma dos advogados tem um projeto de lei lá no próprio Congresso Nacional para ser votado, o porte de arma dos advogados. Então, já existe, para os ruralistas também existe, o deputado Ivan Hart já propôs ali também e tal. Então, tudo isso, na verdade, o que o Presidente propôs, o Congresso Nacional está lá, está votando. Então, aí é que fica uma divergência. Já que você citou aí os projetos do Congresso, muitos congressistas, até o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, diz seguidamente nas entrevistas dele, eu fui aluno do delegado Magaldi lá em Porto Alegre e tal, porque ele era veterinário, ele andava armado exatamente para ele. E vou até te contar, fazer até um reparo assim, se o Onyx Lorenzoni está vivo hoje, é porque ele estava armado em uma determinada situação? Isso eu estou dizendo aqui, que eu sinto a vontade para referir esse fato, porque ele já referiu esse fato junto comigo em debates sobre desarmamento lá em 2006, em 2005, antes do referendo. E ele foi assaltado, foi na clínica dele, aqui no Menino Deus, ali na Getúlio, e quando o indivíduo partiu para cima dele, ele chamou a brigada, brigada até chegar ao local, demanda um tempo, e ele calçou, ele estava ali com o indivíduo, quando o indivíduo partiu para cima dele, ele sacou a arma e conteve esse indivíduo com a arma, ele foi para degolar ele, ele foi para o pescoço dele. E aí, quando ele foi fazer isso, o Onyx segurou ele na arma e disse assim, se tu vier, eu te marco. E aí ele achou e largou o... Porque ele estava preparado. Porque ele estava com a arma ali naquele momento. Então, se ele não tem a arma naquele momento, poderia ter perdido a vida, poderia ter sido escalpelado, como foi aquele brigadiano lá na Borges de Medeiros, lá naquela confusão do Movimento Sem Terra. Essa situação de vários congressistas terem projetos, dá uma tranquilidade para você pensar o seguinte, olha, no Congresso muda essa situação, se precisar do Congresso hoje, porque o presidente fez um decreto, agora vai para o Supremo Tribunal Federal, várias questões estão dizendo que são inconstitucionais, uma coisa são lá os 11 ministros. Agora, no Congresso, você imagina que com o tema em debate, passa na casa pelo conhecimento que vocês têm do número de deputados, que andam armados, que já fizeram cursos, que têm consciência da utilização de armas? O decreto, ele é a soma, ele é o resumo de tudo que os 63 milhões de brasileiros pediram lá em 2005, quando foi votado o referendo. Porque é bom lembrar, o referendo, no caso, foi pelo armamento da população, e não pelo desarmamento. Depois, sim, a legislação foi mudando, principalmente do governo do presidente Lula, foi mudando, 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 se levando a uma outra situação. Mas a população, na hora de votar, disse, não, vamos andar armados. Sim. Foi o que a população decidiu, dois terços dos votos foram, 66,6% dos votos foram nesse sentido. Então, o que o presidente está fazendo, eu pergunto, é legítimo, é o que a população quer? 57,8 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro. Então, os mesmos números redondos, 58 milhões de brasileiros, estão dentro dos 63 milhões de brasileiros que votaram pelo armamento. Então, cadê a inconstitucionalidade, cadê a incoerência, cadê... Não. E a proposta dele, qual foi a proposta do Jair Bolsonaro, o comprometimento dele, o compromisso dele com a liberação, o emprego, o porte de arma, isso foram temas de campanha. Então, isso foi sempre muito claro o objetivo, e quem votou nele sabia que esta era a bandeira número um dele. Eu fui entrevistado aqui pela BBC de Londres, cobrindo as eleições presidenciais no Brasil. Eu disse assim, os atiradores estão apoiando Jair Bolsonaro, que é o líder nas pesquisas. Por que o senhor apoia o voto? Por que os atiradores? Olha, lá na nossa bandeira está escrito ordem e progresso, e eu acho que ele é um disciplinador, e ele vai... Então, a proposta dele, a exemplo do Trump nos Estados Unidos, era... os dois eram armamentistas. Para você estava claro isso, não tem dúvida. Isso é uma coisa absolutamente clara, que quem votou deu esse aval para ele. Então, se o Congresso não der o aval, o Congresso não está representando a vontade popular. E eu acho que o Congresso vai dar o aval, sim, porque nós temos, lá no Congresso, nós tínhamos 23 deputados da bancada da bala antes dessa eleição. Hoje são 136 só da bancada, chamada, entre aspas, bancada da bala. Então, nós temos um pensamento dominante que está mais coerente com o que a população votou e decidiu, do que com o errado nome dado ao Estatuto do Desarmamento. Sabe por que foi dado esse nome, Estatuto do Desarmamento? Não. Porque tinha um referendo previsto, dois anos, e aquele referendo, para eles, para quem fez a lei lá, a lei foi toda escrita prevendo o desarmamento, a proibição. Prevendo que a população votaria a favor do desarmamento. Sim, agora vai ser feito o desarmamento, só daqui a dois anos vamos homologar isso aqui e tal. Então, toda legislação, ela tem uma série de idiosincrasias, ela tem uma série de erros, assim, elementares que o decreto corrige. Por exemplo, o limite de munições é 50 tiros por pessoa por ano, entendeu? Tu faz um exame de porte de arma, tu tem que gastar 40 munições, tá? Tu tem 10 para abastecer a tua arma, tu não tem munição suficiente, porque a lei, a lei não te dá essa autorização. Uma coisa é o que nós achamos aqui, no teu caso, tu acha, Sim, sim, sim. O que o presidente acha, o que muitos congressistas acreditam, outra coisa é o que o Supremo vai dizer. Porque vai, vai parar no Supremo. Sim. Pela tua experiência, por tudo que tu já acompanhou de votos no Supremo, onde tem alguma ponta ali que trata do assunto, O Supremo mexe nisso, não mexe, declara inconstitucionalidade, não declara, qual é a tua expectativa, tu que estudou o assunto? O Supremo, infelizmente, a forma com que o Supremo é formado, indicado pelos governantes, ela já me parece que tem um vício aí na origem, nós temos um problema aí. Então, muitas vezes, nós temos acompanhado decisões meramente políticas, ideológicas. O que me parece, porque a gente já sabe quem vai votar contra, quem vai votar a favor, pela ideologia que cada um ali apresenta. Então, nós, infelizmente, temos uma corte com decisão política e não uma decisão jurídica, uma decisão debruçada nos fatos e nos elementos. Na minha visão, tranquilamente, o único ponto que pode ser, que é discutível, veja bem, eu já apresentei aqui nesse programa a minha posição em relação a todas as justificações que dei, mas o único ponto que pode ser declarado, que pode ser discutível em relação à constitucionalidade é em relação às categorias de porte de arma, que eu, repito, uma instrução normativa resolveria isso, não precisaria nem uma lei, nem um decreto. Mas, inclusive, isto pode ainda ser feito. Vamos supor, o decreto é declarado inconstitucional. Muito bem, agora nós vamos baixar aqui uma instrução normativa na Polícia Federal, baixando a seguinte orientação. de que tais e tais e tais categorias são consideradas, em tese, atividades de risco e deve ser atendido o pleito de porte de arma. Essa é a orientação. Por quê? Porque não se garante o porte de arma, inclusive, para todas essas categorias. O que se garante é que é viável, não quer dizer que todo advogado, que todo o caminhoneiro tenha, que todo jornalista... Então, ele tem uma condição que ele precisa apresentar e, a partir dessa condição, a partir da análise, ele vai passar por todos os outros crimes e todos os critérios que a legislação exige, de qualificação técnica, psicológica e todos os elementos. Mas ele tem, favoravelmente, o que não ocorre, por exemplo, Felipe, com o atirador. O decreto foi muito mais incisivo porque ele coloca lá no artigo 26, no parágrafo oitavo, o atirador-atleta, vinculado ao clube de tiro. Ele separou dos CACs e de todas essas 20 categorias que ele alencou. Por quê? Porque ele, lá nesse artigo, o artigo do decreto 97.25, ele disse que a Polícia Federal deverá expedir o porte de arma. O porte será expedido para o atirador. Então, ele não questiona. Por quê? Porque o atirador já passou por todo esse processo de qualificação técnica, psicológica, ele já passou por todos os requisitos, todos os exames e todas as qualificadoras. Então, por isso que o atirador tem direito. Agora, perguntar, o cara faz um cursinho de tiro, se feria no clube de tiro e vai fazer. Não! As portarias, as normas administrativas exigem, como eu te disse, a fiscalização é feita, os treinamentos são feitos. E uma coisa que eu não te disse naquela oportunidade ali, que é importante. Cada clube, não é a Magaldi, cada clube de tiro envia um relatório com o consumo de tiros, data, calibre, quantidade de munição e dias de cada um dos seus atletas desportivos para o exército, anualmente informando quantos tiros o Felipe deu, em que data, com que calibre, com que arma e qual o nível de frequência. Então, isso é auditado e é responsabilidade dos clubes de tiro prestar essa informação anualmente para o exército. Então, e essas informações tem que conferir com um livro de registro assinado e datado. A coisa não é a Bangu, como dizem. Não, é a Bangu. Essa coisa com armas não é a Bangu. Tá, seguinte, eu quero aprender algumas coisas lá, eu quero te ver em ação, posso? Tá bom, com certeza. Vamos descer lá no Sanji. Vamos lá, o nosso telespectador está convidado aí a nos acompanhar lá na linha de tiro também. Bagaude, explica para nós que sequência de tiros é essa, que área é essa. Nós temos aqui o desenho da garrafa, que demonstra o que é a área vital para se atirar para a defesa, ou seja, a área de neutralização. Então, não importa a precisão ou que os tiros estejam sempre no mesmo lugar, importa que os tiros estejam dentro desta região vital. Então, se ele se distribui um pouquinho mais para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, isso não vai fazer diferença para a defesa pessoal. Agora, nós procuramos dar uma aceleração ao tiro de maneira que o tiro se distribua e não saia da zona da garrafa, do garrafão, que é toda essa área aqui da garrafa, desse desenho aqui, da garrafa, ele é a área vital. Agora, isso é tu, né? 41 anos atirando aqui. Quanto tempo uma pessoa leva para te enxergar essa precisão? No curso de tiro, ele já faz isso. No curso de iniciação ao tiro, ele faz isso e, vamos dizer assim, ele recebe no certificado o percentual dele de avaliação, percentual de aproveitamento. E os aproveitamentos médios nossos, eles giram em torno de 80%, 90% os aproveitamentos do aluno do curso de iniciação. Um sujeito como eu, que nunca tirou, vai encontrar o quê? Vai fazer isso aqui, hein? Tu vai fazer esse tiro. Tu pode não fazer nas primeiras séries, tá? E aí, depois, quando tu fores te habituando e te acostumando, te afeiçoando ao recuo da arma, à velocidade de disparo, tu vais conseguir melhorar a tua performance, vai aperfeiçoar, tu vai ter um resultado melhor. O que que o aluno sai daqui e tem que sair daqui? Apto a fazer a sua defesa. Ele não pode sair daqui atirando meia dúzia de tiro para qualquer lado e acertou dois ou três, não é? Porque essa meia dúzia de tiro que se faz para qualquer lado, principalmente quando nós falamos de porte de arma e defesa pessoal, ele pode se tornar muito perigoso para a sociedade, na medida em que esse tiro disperso, ele pode acertar um inocente, uma pessoa que não tem nada a ver com a história, não é? Como é que se monta uma arma dessas? Olha, isso aqui é muito simples, o manuseio de se fazer aqui, então o que nós precisamos conhecer e fazer para... Então, aqui, o carregamento do carregador, o primeiro princípio básico, olha aqui, se faz muito facilmente, qualquer pessoa pode fazer, baixa aqui a munição, então ela vai sendo alimentada, certo? Então, eu posso colocar aqui quantos tiros, capacidade de 15 tiros, que é a capacidade dessa pistola, que é uma arma compacta de defesa, né? E aí faz o carregamento. Então, o carregamento, olha, faz, coloca o carregador, tá? E puxa o slide, o ferrolho, enfim, a peça pode ser chamada de slide ou ferrolho, ó. Ela, automaticamente, ela vai fazer a alimentação, tá? Esta munição fica na câmera, já para o eventual disparo, ela já está pronta. Aí o decoque, aqui, ó, faz o desarme, porque essa arma está engatilhada e notem que ela está na posição e sempre manuseada na direção do alvo, na direção da linha de tiro. Esse manuseio jamais pode ser feito dentro de uma residência, dentro de um domicílio e com o cano da arma voltado para pessoas ou para coisas que não possam ser atingidas. Tem que ser sempre feito uma área de segurança. Aí vai ser feito o desarme dela através do decoque, aqui, ó. Então, só se faz isso aqui, o gatilho volta à posição original de descanso, tá? E a arma, se o indivíduo quiser, ele tem a opção de, por exemplo, fazer uma guarda dessa arma na sua casa, ele não vai utilizar de caráter imediato, ele vai deixar a arma guardada no domicílio, ele pode levantar aqui a trava de segurança e ela vai ficar impedida do disparo. Notem que eu aciono o gatilho, o gatilho recua, mas ele não vai até a possibilidade de disparo. Se o indivíduo, o usuário, baixa a trava, se eu acionar o gatilho, eu terei o disparo. E se eu estou com ela já na posição de disparo engatilhada, a partir do momento que eu acionei o decoque, eu, automaticamente, eu deixei ela numa posição mais segura para não permitir qualquer disparo acidental com essa arma. Essa é uma arma, é uma arma indicada, uma das armas indicadas, um dos modelos indicados hoje para porte de arma, porque notem bem aqui, ela é bem compacta, ela é leve, ela é uma arma em polímero, certo? Com um sistema de miras muito adequado, porque esse sistema de miras aqui, ela possui três pontos de pedra de trition. Então, esse sistema é um sistema luminoso que te permite visualizar rapidamente as miras numa situação noturna, por exemplo, onde as pessoas podem ser abordadas. Me diz o seguinte, quais são as armas liberadas a partir de agora? A gente tem aqui, inclusive, uma série de especificações delas. Como é que funciona a partir de agora? Todas essas armas estão liberadas, muitas delas não estavam liberadas para o nosso serviço. Todas essas armas aqui, a nossa esquerda aqui, eram armas antes do decreto, restritas ao uso policial, militar ou para atiradores, os CACs. Então, agora, nós iremos encontrar estes mesmos modelos de armas e estes calibres. Então, nós temos aqui a linha 40, por exemplo, com o final, 640, 840, são calibres 40, determinam o calibre. A linha 845, calibre 45, é o modelo que determina o calibre. E a linha 100 é da 9 milímetros. Então, todas essas armas que eram de uso restrito policiais, preferencialmente, e os calibres também, aqui nós temos a 45 também, que é o modelo 1911, que é uma reprodução da Taurus. Aqui a 938, que é o uso permitido, já era o uso permitido para civil, antes do decreto. É uma das opções, como essa aqui. E os calibres 38. O que a gente ganhou foi aqui, na verdade, em termos de serviço. Ganhamos aqui, ganhamos 357, 44, Magnum, ganhamos outros calibres. Os calibres que não estão agora contemplados com a liberação do decreto, são os calibres perfurantes, que são utilizados realmente por bandidos. Então, tu vai ter uma .50, um 556, um 762, um 223, que são armas que perfuram blindados. Essas armas continuam restritas. A questão do monopólio, hein? Como é que vai ficar essa questão? Porque, afinal de contas, é uma empresa gaúcha. O que vai acontecer com a Taurus, nossa empresa gaúcha, que tanta tradição tem no mercado? A concorrência vai obrigar o aprimoramento. Nós já tivemos um desdobramento desse aprimoramento. Nós tivemos... A Taurus teve uma série de problemas pontuais em relação a alguns modelos de armas e foi muito criticado isso em toda a mídia. divulgado e a Taurus corrigiu os seus projetos, retirou aquelas armas da produção e desenvolveu uma nova plataforma que é na família 8, na família 838. Mas os estrangeiros vão entrar aqui e vai ter disputa nisso? Claro. O que vai acontecer? Agora, com o decreto, as armas poderão tanto ser importadas quanto será permitida a instalação de fábricas no Brasil. Vai trazer empregos, vai trazer incentivo e vai trazer desenvolvimento econômico também. A gente, claro que esse desenvolvimento econômico, ele não deve... o preço disso não deve ser o sangue das pessoas. O preço disso deve ser a segurança das pessoas. Porque se as pessoas usarem o seu armamento com conhecimento, com responsabilidade, com treinamento, elas vão obter o mesmo benefício que tem no seu veículo, na aeronave que pilota ou no carro que ele compete uma corrida. Então, ele vai ter esse benefício. O que aconteceu com a indústria automobilística de competição? Inclusive, evoluções importantes que houve através daquela tragédia com a Ayrton Senna. Todo o sistema de segurança veicular e ele é transferido isso para a tecnologia embarcada e o particular. Então, a mesma coisa, o mesmo processo vai acontecer inexoravelmente com o armamento. Nós vamos ter uma evolução e, inclusive, uma personalização das armas no sentido de ela vir só... Já existem projetos aí para ela vir só a ser disparada pelo próprio usuário, por aquela pessoa que ela vai reconhecer a biometria. Então, esses mecanismos com a popularização, com o desenvolvimento, nós vamos cada vez mais poder trazer essas tecnologias e trazer a segurança para quem quer se defender, não para quem quer matar ou cometer crimes com armas. Obrigado a você, por todas as explicações. Obrigado mesmo. Satisfação. Até uma próxima. Obrigado e estamos aí à disposição sempre para discutir o tema e trazer o esclarecimento aos nossos telespectadores. A gente encerra aqui o Bate-Papo. Volta na próxima semana aqui no Batev. Tchau! Tchau!